porque ela teve que tocar na bala e ele voltou assim que ele se vestia de mulher e estava todo dia assim hoje é a segunda sua é, tá aflorando meu lado feminino gente, fala que meu lado feminino está aflorando eles estão pedindo pra eu tocar violão segura aqui, filma tocando pra ele ah, não, mas aí o vídeo não vai ter acesso não peraí, pô, pô promete que vocês vão... não, 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 esse vídeo é só pra deixar aqui agora é, vai ficar na história do cítico só aqui agora não, essa música que eu fiz serenata pra Manu hoje, agora a música qual que era a música? ah, Fábio Júnior era? era Fábio Júnior, gente então é, pronto só demorei vai agora eu quero só você seu jeito todo especial de ser Fico louca com você te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer só sinto com você meu pensamento voa de encontrar o teu meu pensamento voa de encontrar o teu será sonho esse tá com um porcento de bateria pega Ju que vai vir o solo chorei, chorei pega que vai fazer o solo tem que transmitir isso e aí o do 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 o do do tem do 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 da 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 do 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 Estou te querendo Estou te querendo Estou Carol Soares Pode virar com você Estão vendo Quantas vezes eu pedi naquela Fazendo violão Nunca me deram Estou vendo Eu ia estar rica de todas as músicas Eu ia ter composto Estou até hoje Estou ligado Ela está falando sério Ela está falando sério É sério É que não da para aparecer no detalhe da câmera Mas está sério Eu virar câmera Você der jura Todo mundo jura É É O pior que compra é O pior que compra é Toca a música Aquela Nossa Que que é isso Você faz o que? Espera aí Espera aí Espera aí Faz a música aí Manu Canta a música que fala A Mas não sei cor é É É Tem meu agno É Nossa Meu Deus Não ia dar pra nem dessa Não é a fã que faz A não é A é O É E que música é essa, que eu não entendi, então, toca aí, uau, 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 agora tá, agora, agora, gente, agora atendi, pessoal, vocês que falam angelei, vocês traduz pra gente, gente, não é angeli, é angeli, é angeli, isso, é angeli, isso, é isso, povo, é isso, angeli, 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 cifre um flex total,